Se liga nessa mini turbina, o nome é JetFan 2, simplesmente um aparelho fenomenal para limpar computador. Olha a situação que estava o PC do meu amigo. Em questão de minutos, conseguimos deixar o PC zero, sem dificuldade. Vou deixar vocês ouvir só o barulho que essa turbina faz. E o detalhe é que essa mini turbina é muito forte. No vídeo não vai dar pra vocês terem noção, mas surpreendeu todas as minhas expectativas. Esse aparelho não é um dos mais baratos, mas vou deixar o link nos comentários pra você dar uma olhada.